E aqui no bairro Rio Maina, nessa manhã de terça-feira, por volta das 15h para as 11h, o corpo de bombeiros foi acionado para vir até uma residência em que um automóvel pegou fogo. Aqui deu perca total, os bombeiros estão agora nesse momento apagando as chamas e a gente vê aqui que está parte da fumaça ainda, os populares estão chegando aqui ainda para ver o ocorrido. E ali perca total no automóvel, um Fiat U no branco e agora eles estão ali finalizando, estão contendo as chamas agora nesse momento, o automóvel que estava aqui parado e bem próximo a duas residências, a gente está aqui no bairro Rio Maina, logo atrás tem uma casa de madeira, uma residência de madeira e aqui à frente também, a princípio não teria ninguém na residência, que conversando com os vizinhos relataram que agora nesse momento não teria ninguém aqui na casa. Então, o corpo de bombeiros está ali finalizando a ocorrência, a chama já foi controlada e agora então eles vão ver qual foi a causa desse incêndio que aconteceu na manhã dessa terça-feira. E aí